Se você quiser eu vou te dar o amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Amém